O JavaScript possui vários operadores. Quando eu falo vários, é vários mesmo. Muitos mesmo. E aposto que a grande maioria você não conhece. Hoje eu quero te mostrar alguns deles que vão facilitar muito a sua vida, além de, claro, aumentar o seu conhecimento no JavaScript. Então, bora lá! Fala, galera! Beleza? De novo isso aqui. Bom, pessoal, só antes da gente começar o vídeo, né? Preciso muito da sua ajuda pra gente conseguir alcançar nossa meta de 100 mil inscritos ali em 180 dias. Como que você pode ajudar? Bem, muito simples. Basta comentar nos vídeos. Deixa suas dúvidas, sugestões, feedback, enfim, qualquer coisa aí nos comentários. Isso mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e que deve ser espalhado ali pra mais pessoas. Então, se você curte o conteúdo aqui do canal, gosta da forma que eu abordo assuntos mais avançados, me dá essa força aí. Se puder compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal, me ajuda demais. Então, grande abraço, cara! Valeu demais! E bora lá! Bora pro vídeo! Bom, vamos começar aqui. Primeiro, eu quero te mostrar... Isso aqui é meio que uma dica bônus, né? Só pra gente conseguir manter na mesma linha aqui, que tem alguns operadores aqui que podem confundir um pouco, dependendo do seu nível de conhecimento do JavaScript, tá? Que é o seguinte. Primeiro a gente vai entender o que são os short circuitings. Short circuitings, acho que é isso. Que são, basicamente, imagina o seguinte. Imagina... Vou colocar um comentário aqui, ó. A gente tem uma expressão, por exemplo, uma variável aqui, a, certo? Ou, e aí você tem assim, a, b vezes c, certo? O que que é isso aqui? Basicamente, a gente tá fazendo um if aqui, certo? Mas aí é um short circuiting. Chamado isso daqui de short circuiting, beleza? Isso aqui é o seguinte. Primeira coisa, ele vai avaliar, né? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, ó. O JavaScript, ele vai avaliar a expressão a, certo? Primeira coisa, você tem que saber a expressão a, do lado esquerdo aqui, beleza? Do operador, né? Operador aqui, operação, a variável a. Então, ele produz ali o a, se o a, ele for truef. O que que quer dizer isso? Ele não é null, ele não é undefined, certo? Então, se ele for uma variável ali, válida, vamos dizer assim, tiver um conteúdo válido, ele nem vai chegar a executar isso daqui, ó. Esse outro lado, certo? Esse pedaço aqui, ele nem chega a fazer nada. Agora, se o a, por exemplo, ele for undefined ou null, ou algo assim, aí ele vai, de fato, ele produzir, né? Ele vai calcular essa expressão, certo? Vamos ver isso na prática. Vou colocar aqui, por exemplo, const a, certo? Eu vou colocar ela como null, de início, certo? E aí, eu quero fazer assim, ó, console. E aí, eu vou criar aqui uma variável b, colocar 10. E uma variável c, 2. E aí, o que a gente vai fazer é assim, ó. Vou até colocar em parênteses. A ou aquilo ali em cima. Vai ser b vezes c, certo? O que que você acha que vai dar nisso aqui? Qual que é o resultado? E deixa nos comentários antes de você ver. Vamos testar seus conhecimentos aí em JavaScript. Deu 20. Por quê? Porque como o a, ele é false. Quando eu falo false, é com y mesmo, entendeu? False. Ou seja, ele é nulo. Nesse caso aqui, ele é nulo. Essa operação, ele vai checar, né? Ele sempre checa o a aqui, nesse caso aqui, né? Primeiro. E aí, como o a, ele é false. Então, aí ele executa, que ele calcula o restante aqui, né? O outro lado da operação, certo? Então, é basicamente isso. Era mais uma revisão aqui, né? Caso você ainda não tenha visto ou não tenha entendido bem ainda. Isso aqui vale para outros operadores também, tá? Só que a diferença, por exemplo, com o... Isso aqui seria o operador ou, né? Que a gente estava usando aqui, ó. É o or, né? Isso aqui é o or. Beleza? Vou apagar isso aqui para não confundir mais. Então, esse operador aqui, né? Essas barras aqui. É o or. Esse operador aqui é o end. Beleza? Então, vou ter que colocar aqui, ó. End. Esse aqui é o or. Tá. Esse aqui já é diferente, tá? Esse aqui ele vai ter que avaliar. Ele avalia aqui, nesse caso, as duas opções aqui. Certo? Então, qual que você acha que vai ser o resultado aqui? Agora, lembrando que agora o operador é o end e não o or mais. Certo? Vou salvar aqui. E devolver para a gente null. Por quê? Porque os dois lados da operação aqui, ó. Os dois lados do operador, eles têm que ser, é... Eles têm que conter um valor que é trufi. Certo? E aí, no caso, o a, ele é nulo. E se eu colocar que o a aqui, por exemplo, seja 1? O que você acha que vai acontecer agora? Agora, ele calculou. Certo? Por quê? Porque esse lado aqui, ele é verdadeiro, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente fizesse um if aqui, o a agora, ele é verdadeiro. Então, ele calcula, né? De fato, ali, o b vezes o c. Certo? Então, era mais uma revisão que eu queria fazer. E aí, agora, a gente vai para o conteúdo, de fato, do vídeo que eu queria trazer para você. Certo? Vou apagar isso daqui. E aí, aqui, a gente vai criar, por exemplo... Colocar aqui o result. Result from API. Tá? Colocar aqui um token qualquer. Colocar aqui token, uma variável token. E colocar ela como nulo, inicialmente, tá? Aqui, a gente vai precisar usar o let, porque eu vou fazer uma reatribuição para ela, tá? E aí, aqui, você poderia fazer assim, ó. Imagina que você, né, fez uma... Imagina que você fez uma requisição aí para a API, e ela te retornou, e aí você quer atualizar esse valor aqui desse token, certo? Com o valor que veio ali da API, por exemplo. E aí, você poderia fazer assim, né? Se o token, ele foi igual a null, ou o token foi igual a undefined, aí você vai fazer token igual a result from API. Certo? Ou seja, se ele for um valor falso, aí a gente reatribui ele. Se não, ele nem vai entrar aqui, certo? Aí ele segue com o valor dele normal. Nesse caso aqui, como a gente está setando ele como nulo, então ele vai entrar, né? Null é igual a null. Então, ele vai entrar aqui, certo? Então, se eu der um console aqui, ó. Até a gente der a resposta, praticamente, né? Se eu der um console aqui no token, o que você acha que vai vir? Vou até colocar ele assim, ó. O que você acha que vem aqui? Ele vem token, certo? Por quê? Porque é o valor da variável aqui, result from API. Então, ele entrou aqui e ele foi reatribuído, certo? Agora, se o meu token aqui, ele fosse uma string, por exemplo, e já tivesse aqui um hasToken. Agora, o que você acha que vai printar ali embaixo? HasToken. Por quê? Porque agora ele não entrou aqui no if. Porque ele não é nem null e nem undefined, certo? Então, beleza. Só que aí, existem... Agora vai entrar aqui o pulo do gato, né? Que é o operador que eu quero te mostrar. Existe um operador que simplifica muito isso aqui, ó. Porque, ó. Olha só o que a gente tá tendo que fazer aqui, certo? Existem algumas formas da gente resolver isso daqui, tá? Uma delas seria isso daqui, ó. A gente fazer token. Igual, igual. Ó, igual, igual. Interrogação, interrogação, certo? E fazer assim, ó. Não sei se você já viu esse operador aqui. A gente vai ver bastante ele nesse vídeo, tá? E aí, a gente vai fazer assim, ó. Token Result From API. Então, eu vou comentar isso daqui, ó. E olha que interessante agora. Esse operador aqui, ele vai basicamente avaliar. De novo, né? É parecido com o ou lá. E o end também, né? Ele vai avaliar essa expressão aqui, né? Se essa expressão... Se essa expressão... Ela for... Não for nula, né? Ela não... Nula e nem Undefined, né? Não for... É... False. Nesse caso aqui. False não envolve só isso, tá? Mas, enfim. Se ela não for nem nula. Nem nul. E nem Undefined. Aí ela vai produzir isso daqui. Aliás, desculpa. Aí ela vai retornar o próprio token. Certo? É como se ela não entrasse aqui, ó. Beleza? Então, se o token, ele não for nul nem Undefined. Que é o caso aqui, ó. Não é nul, não é Undefined. É um string, né? Então, ele não vai produzir... Esse... Ele não vai chegar a calcular essa operação. Certo? Ele já vai retornar direto aqui o token. Agora, se o token, ele for nul ou Undefined, né? Aí, ele vai avaliar aqui. É nul ou Undefined? É. Então, aí ele reatribui aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se é verdade mesmo. Olha lá, que interessante. Então, como o token, ele é nul. Então, ele retornou pra gente aqui. Ele fez a reatribuição aqui. Certo? Então, ele executou essa operação. Agora, se o token... Ele fosse um... Um string válido, né? Como a gente tinha feito antes. Aí, ele já mantém o resultado do token. Beleza? Então, é uma forma da gente resolver aqui. Sem usar o if, né? Nesse caso aqui, explícito assim. E tem o outro operador, que é a dica aqui. A primeira dica, né? Finalmente, a gente chegou nela. Que é o operador chamado Nullish Collecing Assignment. É bem complicado o nome dele, mas é basicamente isso aqui, ó. Nullish Collecing Assignment Operator. Certo? O que esse cara faz? Esse nome inteiro aqui, né? É o seguinte. Eu vou comentar isso daqui também. E aí, ele faz basicamente isso aqui, ó. Lembrando que a gente, ó. A gente tinha isso aqui inicialmente. A gente reduziu pra isso daqui. Agora, a gente consegue fazer assim, ó. Token. É isso. Isso aqui equivale a isso. Que equivale a isso. Ou seja, a gente pode fazer só assim, ó. Vamos testar? Então, ó. A gente tem ali uma string, né? Então, eu quero que ele retorne o token. Certo? Então, o token aqui tem que ser hasToken. Beleza? Até reduzir um pouco aqui, ó. Aí. HasToken. Se eu mudar ali o token pra Null. Aí, ele fez a reatribuição ali com ResultFromAPI. Certo? Massa, né? Deixa nos comentários se você já conhecia esse operador aqui, ó. Esse carinha. Se você já tinha visto isso aqui em algum código aí. Algum projeto que você já trabalhou. Deixa nos comentários. Porque tem pouca gente que conhece esse cara, viu? É... vamos lá. O próximo operador aqui que eu quero mostrar pra você. Também envolve ali... Envolve. Envolve ali o... No... Nullish. Colessin. Operator. Só que aí já é o operador. Esse que a gente já tava vendo aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Apagar isso daqui. Então, aqui agora a gente vai ver o próximo operador. Que é o Nullish Collins Operator. Certo? Que é exatamente o que a gente tava vendo antes, tá? Então, eu vou vir aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui uma ResultFromAPI. Result. Certo? E aqui eu vou colocar, por exemplo, User. Tá? Daqui a pouco a gente muda tudo aqui. E vou ter também aqui um Let User. Vou iniciar ele como NULL por enquanto. E aqui eu vou verificar, por exemplo. Imagina que você tá fazendo a requisição. Certo? Pra sua API. E aí, se essa requisição tiver dado certo, você atualiza o valor de User. Se não, você coloca um User Undefined ali. Ou User Unknown. E por aí vai, tá? Então, vou fazer assim, ó. ResultFromAPI. É igual a... Opa. É igual a... Null? Ou. ResultAPI. ResultFromAPI. É igual a... A Undefined. Se não for... Aliás... Se for... Eu quero passar aqui, ó. A No. Tá? Pro... Pro User. Agora, se não for, né? Se for um Else, eu quero atualizar aqui o valor de User com o FromAPI. Certo? Nesse caso aqui... A gente vai mudar aqui pra User. Certo? Nesse caso aqui, o que acontece? A gente já tá setando ali o FromAPI como User, né? Então, é um String válido. Um String, né? Então... Aí ele vai fazer o quê? Ele é igual a Null? Não. Ele é igual a Undefined. Também não. Então, ele não entra aqui. Ele entrou no Else. Certo? E aí a gente atualizou aqui o valor aqui de User pro FromAPI. Então, por isso User. Agora, se eu mudar isso aqui pra Null... Aí, perceba que aí o meu User agora já é a No. Certo? Já é desconhecido. Tá? E existe outra forma, lógico, né? Que é o operador que a gente vai ver agora. Exatamente assim, ó. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. O User. Se tiver o FromAPI... Ele faz o FromAPI. Ele recebe o FromAPI. Se não... Se o FromAPI for Null, ele recebe a No. Certo? Isso daqui... Equivale a If e o Else. Que a gente fez aqui em cima. Certo? Vamos ver? Então, ó lá. O meu FromAPI tá Null. Certo? Então, eu espero que o meu User, ele seja a No. Beleza? A No. Agora, se eu mudar aqui, ó. User. E rodar de novo. Agora, ele atualizou. Então, a gente tem o mesmo efeito. Né? Desse If e Else. Que a gente tinha aqui em cima. Certo? Mas... De uma forma bem, bem mais enxuta, né? Esse era o nosso operador ali. O NullishCollestion. Bom, o próximo... Esse aqui você já deve ter visto várias vezes. Mas é um operador bem interessante. Dá pra fazer muita coisa com ele. Geralmente a gente nem faz... Nem utiliza todo o potencial dele assim. Mas imagina que você tenha aqui, ó. Um objeto 1. Certo? Sei lá. Com... Name... Junior. E você tem um objeto 2. Aqui com... Por exemplo, aí de 26. Eita. 26. Daí eu vou ter aqui, por exemplo, um objeto aqui 3. Certo? E aí a gente teria que fazer assim. Imagina que você queira juntar os dois, né? Então você teria que assinalar aqui os dois num objeto vazio, certo? Você tem um objeto vazio e você assinala os dois aqui, ó. Nesse objeto. Então esse obg3 aqui, ele vai ter lá o name e o age. Certo? E se eu der um console aqui nesse name... Não, aliás. Nesse object 3 aqui, ó. Obj3. Então. Deixa eu limpar aqui. Você tem lá o name e o age. Então o obj3, ele tem os dois, né? Então tudo que tem de um e o outro ali, ele juntou. Combinou, né? E aí a gente tem um resultado aqui. Mas a gente consegue fazer isso aqui de uma forma bem mais interessante, né? Utilizando um operador muito importante aqui do JavaScript. Que é o spread, né? Então eu posso ter exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso. Eu posso ter um obj3, certo? Que ele é um objeto, né? Você abre um objeto aqui nesse caso. E aí você dá um spread no obj1. E um spread no obj2. Certo? E aí você dá um console aqui no obj3. Olha que interessante. A gente tem o mesmo resultado. Só que, né? De uma forma bem mais enxuta. E bem mais simples, né? De entender. Provavelmente você... Eu acho que você nunca usou esse object.assign aqui. Deixa nos comentários se você... Utiliza bastante aí os métodos do object aqui do JavaScript. Ele tem muita coisa interessante que a gente acaba não utilizando ali na maioria dos casos, né? No dia a dia. Mas... E outra, né? Se você quiser um vídeo aí só de eu explicando sobre esse... Esse obj... Obj... Esse object aqui do JavaScript. Deixa nos comentários aí que eu posso trazer um vídeo só sobre ele. Tem muita coisa massa pra gente conversar sobre ele. Beleza? Então, esse é o nosso operador spread. E aí tem o... O... O optional chain. Pelo nome eu acho que você talvez não conheça, mas você já deve ter usado ele com certeza, viu? Que é o seguinte. Imagina agora que a gente tem aqui, ó. Um... Let user. Aqui eu vou ter, por exemplo, um... Contact. E eu posso ter um e-mail e fone, tá? Por exemplo. E aí, eu quero fazer assim, ó. Se... Eu tiver o user. Se eu tiver o user. E dentro do user. Eu tiver o user. Contact. Aí eu quero... É... Printar aqui o e-mail. Certo? Então você tem que checar se o usuário existe. Se ele existe, você quer checar se dentro dele tem um objeto que chama Contact. E se dentro... E se tiver, aí eu quero exibir o e-mail. Certo? Que tá aqui dentro. Então, isso aqui funciona? Sim. Então, você pode vir aqui, ó. Então, ele exibiu lá o e-mail. Então, tem que colocar aqui um e-mail. E-mail aqui. Certo? Então, show. Funciona. Só que existem esse... Esse operador, né? Esse... Optional Chaining. Que é... Ele faz exatamente isso aqui. Só que de uma forma bem... Bem mais simples, tá? Utiliza bastante do que... É... Principalmente no JavaScript, né? Dependendo da tipagem que você colocar. Se você usar bastante. Ele vai... É... Corrigir automaticamente ali, né? Dependendo da tipagem que você colocar. Que é o seguinte. A gente pode fazer assim, ó. Console... Console... Ponto log. E eu vou passar. User. Esse carinha aqui, ó. Esse interrogação ponto. Esse aqui é o Optional Chaining. Certo? E eu vou ter que... Contact. Ponto e-mail. Certo? Agora, se eu printar aqui, ó. Mesma coisa. Certo? Mas, beleza. Mas... E se eu não tivesse esse Contact aqui? Se eu não tivesse... Se eu tivesse aqui, por exemplo, um... Um... Name Junior. Não tenho Contact mais. O que vai acontecer aqui? Ah, me retornando Defined. Certo? Eu mesmo aconteceria ali em cima, tá? Na verdade, aqui em cima ele não vai... Não vai dar o console em nada, né? Porque ele só daria o console se ele entrasse aqui dentro. Como ele não entra... Não entra... Então ele não vai dar o console. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui não existe. Esse User.Contact. Ele não vai entrar aqui, ó. Certo? Então aqui ele nem vai exibir o Undefined pra gente. Mas o efeito é o mesmo. Tá? E é um operador muito, muito, muito importante. Você vai usar muito isso aqui. Se você não usa ainda. Se... Você vai chegar em algum momento que você vai usar bastante esse operador aqui. Principalmente se você trabalha com... Com TypeScript. Tá? Eu falo principalmente com TypeScript. Porque o TypeScript ele vai corrigir, né? Dependendo da página ali, como eu comentei. E... No JavaScript, né? Você... Não tem essa correção, vamos dizer assim. Certo? Tá? E aí? Por último aqui, mas não menos importante. Eu quero te mostrar agora o Dynamic Property Name. É esse o nome mesmo. Esse aqui, ó. Dynamic... Dynamic... Property... Name. O que esse cara faz? Imagina que você tem aqui um const value. E você tem aqui, por exemplo, o Junior. E você tem aqui uma prop. Const prop. Tipo... Tipo... Eita. Tipo o Name. Certo? Tem o valor e tem o... A prop. Né? Pode ser aqui também, né? Por que que eu tô falando isso? Porque aí a gente cria aqui, por exemplo, como objeto. Certo? Um OBJ aqui. Eu crio ele assim. Né? E aí, eu posso vir aqui e colocar assim. OBJ. Na posição prop. Recebe value. Certo? O que que vai acontecer aqui? Se eu der um console nesse OBJ aqui. Um console no OBJ. Então agora eu tenho ali uma... Uma... Propriedade ali dentro que chama Name. E tem o valor ali. De Junior. Certo? Mas. Aí existe o seu operador. Esse Dynamic Property Name. Que é o seguinte. Eu vou comentar isso daqui. E aí a gente vai fazer assim, ó. Eu quero que o const OBJ. Ele tem ali, ó. Ele é um objeto, né? E aí eu vou ter o prop. Value. Certo? E aqui eu vou dar um console. No OBJ. Olha que massa. Então a gente tem esse valor aqui. Essa propriedade dinâmica. Certo? Então a gente utiliza essa propriedade dinâmica aqui dentro do objeto. Esse aqui eu acho que você não sabia, cara. Deixa nos comentários aí. Se você já sabia disso daqui. Se você já usa aí no seu dia a dia. Beleza? Mas tem muita gente que não conhece esse operador aqui também. Ele é bem interessante nessa feature aqui do JavaScript. Tá? Eu vou te dar uma dica bônus, tá? Vou te dar uma dica bônus aqui. Você que ficou até o final do vídeo. Eu sei que poucas pessoas ficam até o final. Mas você que ficou aqui, cara. Você vai ganhar uma dica bônus agora. A galera que saiu antes não vai ter. Que é o seguinte. Imagina agora. Você já usa provavelmente aí e já conhece o destructing, né? Que é quando você tem, por exemplo, um objeto. E aí dentro desse objeto aqui, por exemplo, você tem name júnior. Certo? E aí você quer fazer assim, ó. Você quer desestruturar aqui, ó. De dentro de OBJ. Algumas variáveis, né? Então você pode tirar aqui, por exemplo, o name. E aí eu já importo aqui. Já dou um console direto no name. Certo? Então esse aqui é um destructing de objeto. Tem destructing de array e por aí vai. Tá. Só que o que talvez você não saiba é que dá pra fazer isso assim também, ó. Então eu vou criar aqui um array, ó. Um array. Eu vou criar aqui um, dois, três, quatro, cinco. Colocar mais um. Seis. Eita. Beleza? E aí eu vou criar um for. Eu vou fazer assim, ó. Const key in array e aí Eu vou dar um console Vou pegar o value aqui, na verdade, né? Pegar o value aqui no array Na posição key Certo? E dar um console no value Na key Na verdade, na value No value Tá? Então eu vou vir aqui Vou limpar isso aqui Então eu tenho lá Primeiro é o key Certo? Então é o int, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco E aí do outro lado aqui em amarelo É o value Que é os valores de fato, né? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis Certo? Beleza Só que Olha que massa Eu vou comentar isso daqui Eita E aí eu vou fazer assim Const E aqui, ó A gente já desestrutura aqui direto, tá? Então eu vou pegar aqui, ó Key E o value Só que não em Of Array .entries Tá? E aí, olha que interessante Agora eu já posso Printar direto, tá? Tô fazendo um destructing Aqui em cima Certo? Destructing aqui do array Então da key e do value Então se eu salvar isso daqui agora E executar Olha lá que interessante A gente tem o mesmo resultado que a gente tinha antes Então a gente tem ali Do lado o key Aqui, né? Que é o int Zero, um, dois, três, quatro, cinco E do outro lado o value Um, dois, três, quatro, cinco, seis É, um, dois, três, quatro, cinco e seis Certo? Então Massa, né? Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se você sabia De todos esses operadores aqui Essas features Do JavaScript Se você curtiu a introdução que eu fiz É Sobre os operadores ali A parte de circuit É Short É Circuiting É a parte de curto circuito, né? Acho que é essa a tradução É Deixem nos comentários Beleza? E Galera Você que ficou até o final aqui Muito obrigado E aí Lembra da nossa meta Se você puder ajudar Cara Fico muito grato Muito honrado Pela sua ajuda Tá? Então é isso Grande abraço Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau